Exaltado em toda terra, és o meu Senhor Exaltado em toda terra, és o meu Senhor Eu não me louvarei, eu não me louvarei Todo mundo vai ter que comprar uma luva quando chegar lá para fazer tabarulho Faz aquela primeira bústula de luva Eu já tenho aqui Todo bústula de luva